Como é que é isso? Você que nos vê e nos escuta pode esquecer todas as bobagens que eu falei até agora, mas isso aqui que eu vou falar agora se lembre que é interessante. O que nós seres humanos precisamos compreender é que essa coisa que funciona em mim, em você, que seria a nossa percepção de sermos alguém individualizado, percebendo e pensando, a gente chama isso de consciência, a nossa consciência funciona de modo ininterrupto, ou seja, na hora em que esse corpo aqui morre, algo em você continua existindo, exatamente pensando o que você pensa quando tinha o corpo. Concordo. Quando o seu espírito já tem colagens suficientes, que ele não fica submetido à força do ego daquela vida em que ele está perdendo o corpo naquela hora, ele, na hora em que se livra da influência do corpo que está morrendo, ele se assume perispiritualmente de acordo com a forma que lhe der mais satisfação mental e espiritual, pois que é esta, entre aspas, a personalidade que aquele espírito, naquele marco espiritual dele naquela hora, possui. E é assim que ele vai para um daqueles andares aí. Exatamente. Eu não posso tapiar ninguém do prédio lá. Se eu, enquanto Rogério, tenho um ego muito forte, quero ser Rogério e sou Rogério, aí o coitado do meu espírito não tem opção, porque devido ao meu grau de afetação psíquica, eu marco no meu espírito a força da minha afetação, aí quando esse corpo morre, o espírito assume-se exatamente como Rogério, o que não é bom. Isso poderia ser, aí você está dizendo, isso seria uma involução? Porque diz que o espírito não evolui. Não é um estacionamento. Estacionamento. Involução não existe nunca, né? Não existe retrogradação. Não existe. Mas complicação, sim. Você pode ser um espírito profundamente equilibrado, com méritos espirituais, não precisava ou precisaria nem encarnar, mas porque um afeto espiritual seu vai encarnar e você se acha útil ou mesmo responsável por alguma coisa do passado e você resolve vir junto só para dar um apoio, se você errar aqui, e a terra é um pântano lodoso que a gente escorrega o tempo inteiro, é inevitável, se você não soubesse limpar, manter o coração sereno, e não apropriar arquivos negativos no seu espírito, você sai pior do que quando entrou. Aí tem que administrar aquilo. Chama-se Carla. Vamos voltar aqui à questão, depois eu tenho mais coisas para te perguntar sobre hoje, inclusive, mental, mas vamos falando em yoga. Eu já entrevistei algumas pessoas aqui sobre yoga. Cria yoga, yoga disso, yoga daquilo. Existem muitas iogas. Todas essas iogas, elas têm, existem as iogas físicas, de posturas, posturas físicas. A pessoa fica assim, faz aquelas posições e tal, e você está falando da mentalma, que é uma yoga mental. Você pode falar um pouquinho da diferença de cada uma, e se todas têm a sua utilidade, digamos assim? Todas têm, qualquer processo de yoga é maravilhoso por si só, porque simplesmente é uma técnica que viabiliza processos que deveriam ocorrer no circuito fechado das nossas personalidades, e como a vida às vezes não permite, e a nossa falta de vigilância contribui para isso, então a yoga repõe essa incompetência nossa, fazendo com que esses processos possam fluir no seu circuito fechado. Então, qualquer forma de yoga funciona. É válida. É válida. Mas qual é a questão? Na Índia, por exemplo, onde é a terra da yoga, quando alguém lá resolve, quando o marido chega para a mulher e diz, minha filha, eu resolvi me dedicar agora à minha iluminação. Sim. Eu vou passar cinco anos no Tibete. Lá numa montanha, pá, 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 a esposa olha e diz, ó, meu querido, maravilha. Lhe apoio. Aqui no Brasil, se alguém fizer isso, a esposa diz, ah, você não quer nada comigo, você já não me ama, pá, pá. É isso assim. E vice-versa. O Brasil, que eu digo, é o Ocidente. Claro, o Ocidente. Eu estou brincando um pouco. Sim. Mas assim, o Oriente valoriza isso. Nós, no Ocidente, como somos profundamente ignorantes em relação ao valor disso, nós não temos uma cultura que valorize. Então, para a gente aqui, fazer yoga é você ir para algum lugar, para uma academia, para isso, para aquilo. Para fazer posturas corporais, você tem que tirar duas horas do seu tempo. Isso. Para fazer isso, pá, pá, pá. Para que essas posturas corporais... Às vezes fazendo, muitas vezes fazendo o que você não gosta. Você está fazendo uma coisa e você não está se sentindo bem, mas o teu instrutor está mandando você ficar assim, então é um suplício ao invés de ser uma... É, mas assim, a sensação do suplício é porque para quem está desalinhado com esse tipo de prática, sempre vai criar... A mudança cria essa sensação de... Mas concordo com você e assino embaixo. Essa sensação de que você tem que fazer isso, isso aqui ajuda. Por quê? Porque a prática de posturas físicas termina interferindo na sua condição mental, pacifica mentalmente, pacifica emocionalmente, para que a partir de um exercício respiratório profundo, você comece a praticar outras etapas de um yoga mais profundo. Mas o que é que estamos falando aqui? Que a atitude corporal modifica o jogo mental para permitir que a yoga se expressa. Sim. Eu pulei essa etapa das posturas físicas com o mental. Muito bom, claro. Tá certo? Mas eu faço, mas faço nessas horas que eu posso. Então, assim, eu criei um método meio brasileiro... Tá, claro. De fazer a yoga no sentido das posturas físicas, mas ainda quando eu não as faço, o método que eu criei é de fazer jogo mental, postura com a mente. Então, como objetivo final da yoga, é trabalhar a mente para que haja um alinhamento, uma plenitude vibratória entre a mente espiritual e a mente que surge do epifenômeno de uma natureza egóica animalizada existir. Sim. Os antigos mestres da Índia, Sai Baba falavam muito disso. Que a grande disciplina que todo ser humano que se pretenda, mestre de si mesmo, deve seguir é o da plenitude vibratória. É quando você coloca a linha numa mesma direção, seus sonhos, seus objetivos, suas metas, a sua expressão, ou seja, as suas palavras, os seus sentimentos, as suas atitudes, ou seja, Hermes Trimegistro dizia, quando você põe o foco da sua atenção em algo, para ali você converge toda a sua energia. Sem dúvida. Então, essa atitude da plenitude vibratória, associada a um exercício de meditação vinculado a algum tipo de pranayama, quando você cria essa disciplina mental, e isso é o que eu chamo parte do meu processo de meditação. A tua técnica, a meditação tem a pranayama, a respiração também. É a base de tudo. Sem pranayama não ocorre nada. Não ocorre nada. Como esses mestres apontam, e o próprio Chico Xavier, através de Emmanuel, também apontaram isso, na revelação espírita, mas sem aprofundar, são duas regrinhas básicas. A soberania espiritual de cada ser humano passa necessariamente pelo controle das emoções. E, segundo, o controle das emoções passa necessariamente pelo controle da respiração. Por quê? A respiração é o único ato do nosso corpo que tanto pode ser voluntário ou involuntário. Se eu não prestar atenção, a respiração acontece. Mas acontece como? Assim, ó. Porque é como a gente estava respirando. Sim. Mas acontece que você pode respirar assim. Totalmente diferente. Então, em vez de em um minuto, você... Ou seja, respirar 14 a 17 vezes, você pode em um minuto respirar 5, 6 vezes. E respirar 5, 6 vezes em um minuto, que vantagem me traz? Muito. É mesmo? Veja só. O nosso ancestral, ele andava nas savanas africanas, ao longo da evolução do Pleistoceno, nos últimos 1 milhão e 800 mil anos, andando, respirando como? E olhando para as savanas. Quando alguém dizia tem um leão ali, é que ele começava a respirar. Para poder preparar a musculatura para fugir. Então, até quando você fica com raiva, também você começa... Isso é verdade. Olha o drama da gente hoje. É que nós respiramos como sendo o padrão normal da gente, só que não tem nenhum leão atrás da gente. Isso chama-se ansiedade. É a presença da agonia psíquica a cada segundo da sua vida, seu corpo produzindo hormônios e seu nível de respiração num processo de fuga ou de enfrentar um monstro quando não tem monstro a ser enfrentado. Dizem que a respiração acelera a tua morte, não é isso? Se você respirar mal. Exatamente. Quando você respira dessa forma, absorver mais riqueza, quando você aumenta o seu nível respiratório, quando você, em vez de inspirar, reter e expirar em 3 segundos, quando você inspira em 3 segundos, quando você retém o ar, 2 segundos, quando você expira em 3, ou seja, quando você aumenta o seu nível respiratório, quando você torna o mais lento, mais riqueza você absorve no ato de respirar, quando você segura um pouco, mais tempo você dá para o seu organismo físico e também espiritual a trabalhar o prano e a troca das riquezas do ar nas células do seu corpo físico e a toxina que sai das células que você expira. Quanto mais profundamente você expirar, mais se livra da sujeira. Hoje você respira dessa forma? Consegue respirar dessa forma? Naturalmente? Naturalmente ou você precisa controlar a sua respiração? Hoje em dia, se eu perguntar como é que você estava respirando há pouco tempo atrás, aí você não sabe. Você nem ninguém. A gente tem que parar para prestar atenção. Na hora em que a gente vai prestar atenção na respiração, a gente já não se lembra como foi a última. Tanto é que a meditação presta atenção na sua respiração. Começa assim, Ivan. Então, hoje, independente do que eu possa estar fazendo, há um piloto automático, entre aspas, que tenta sempre aprofundar a respiração, independente do que eu esteja fazendo. Então, isso implica dizer que sempre que eu estou num carro dirigindo, para num sinal, alguém em mim tem vontade de aprofundar a respiração. Interessante. Você botou um comando no seu cérebro... É quando você trata a respiração não mais como um ato involuntário, mas como um ato voluntário. Ou seja, aquilo passa a ser uma prioridade da atenção do seu psiquismo enquanto está aqui. Sim. Então, se você está num avião, se você está fazendo nada, vendo a paisagem, se você está numa fila de banco, o rebanho humano não aproveita esse tempo para... Não aproveita mesmo. Não. Ao contrário. Fica nervoso, fica ansioso, chateado. Primeiramente, por desconhecimento total. Então, a nossa ignorância em relação às coisas espirituais nos conduzem a isso. Então, isso é importante. Por isso que eu quero te agradecer mais uma vez e deixar as portas aqui do Vida Inteligente abertas para quando você quiser. Sou eu quem agradece. Realmente, fico muito feliz, seja de revê-lo, seja de estar aqui com seus telespectadores e agradecer a oportunidade de trocarmos essas informações, de refletirmos sobre esses diversos aspectos da vida, mas é assim, de minha boca não sai nada com pretensão de que é verdade, de que está certo. Isso é só semente para a gente refletir. Muita coisa do que eu falei aqui foi e é útil para mim. Talvez não seja para você. Então, tudo tem que ser avaliado, pesado, medido, mas de toda forma. agradeço aí a generosidade da paciência com que você que nos vê e nos escuta nos brindou aí, pegando carona na sempre simpática e postura maravilhosa e fraternal. E eu estar aqui, enfim, é um prazer enorme, sou eu quem agradeço. Obrigado. Um fraterno abraço e um feliz sempre. Obrigado. 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 Obrigado.